Fala galera, boas-vindas a mais um Draft Review aqui no canal, e se não me engano é o nosso segundo da edição de Dominária. Então pra participar você pode mandar o seu log tanto lá através do Apoia-se quanto resgatar os pontinhos de espectador lá no nosso canal da Twitch. Se você não conferiu, confere lá. Agradecer o nosso amigo Diego Mad Max que mandou esse primeiro log aqui. Então P1, P1, a rara é o Board Wipe, né? Eu ainda não joguei com essa carta, mas todas as vezes que eu vi um oponente fazendo essa carta eu só chorei só. Especialmente quando você faz pra set mana, mantém sua melhor criatura e limpa a mesa, né? Eu pegaria pra testar, não joguei com ela, mas eu pegaria pra experimentar aqui sem dúvida. Fora isso, acho que a melhor carta do pack é Micromancer. Depois de Micromancer tem um Take-Up, tem Espionage também. Tem alguma coisa assim, Destroível também, chama atenção. Essas duas em comuns não importa muito, mas é. E a de Fightstorm. Aqui depois da Fightstorm. A gente tem Hurlum Battle Win, que assim, você vai querer fazer um deck vermelho pra se aproveitar do seu Fightstorm, mas não o deck vermelho com o tema do vermelho, que é a agressão, né? Porque a gente tá na carta vermelha aqui, encaixa legal num control. Eu acho que é um bom segmento aqui. Pra esse pick, você já quer desplachar vermelho também, anyway. Aqui tem Terror, eu acho que o pick aqui é Terror. Pensando no tipo de deck que vai usar isso aqui, eu quero um deck cheio de spell e card de vantagem, com Board Wipe. É tipo um deck de controlzão clássico mesmo. E aí nesse deck, a gente usa o Terror como finisher, né? Quantos terror tiver. Porque aí no meio do jogo dá pra você jogar Terror e ainda não tem mano aberta pra interagir, né? Eu acho que assim, no vácuo, Battle Wing Mystic é uma carta melhor. Mas como você tem um começo desse aqui, eu já iria de Terror. Não, aquele palco que pega a melhor carta. Você pode pegar Battle Wing, mas eu não acho que a diferença é tão alta assim pra você pegar Battle Wing acima de Terror. Porque Terror vai jogar muito melhor no deck de Firestorm. Aqui a gente tem outro Terror. Tem um Founding também. Founding eu tô achando interessantezinha até nesses decks. Eu não acho que é o que eu pegaria aqui. Eu ainda pegaria Terror. Impulso, super ok. Ajuda a achar suas coisas. Tem um terreno também, mas eu gosto de Impulso aqui. Impulso especialmente também muito bom com Terror. Porque assim, num deck de Terror, o Terror é a carta que importa. E aí você cavar 4 pra achar ela, enquanto você deixa mais barato. É bem quente. Mas se você tá fazendo Harry Draft por causa do construído, ok pegar o terreno também. Você não perde tanto assim, eu acho. Aqui a ideia de Founding. Tem o Artillery Blast também. Também joga legal nesse tipo de deck, né? G-Sky Control. Quero testar o Founding. A gente já passou um Founding antes. Sai que volta. Tem o sonho do mil, não sei o que. Essence Catr here aqui muito tarde. Muito tarde pra Essence Catr. Esse era o meu pick com certeza. Eu não sei qual que é a vibe do Goblin. A não ser que esteja fazendo Harry Draft mesmo. Eu não pegaria assim o Goblin por nada, saca? Não animo a botar isso aqui no deck. Eu já vi já o resultado final desse deck. Inclusive, agora que eu vi o Goblin, eu reconheci. Mas enfim, aqui eu iria de Essence. Isso aqui é só fazer um Harry Draft, enfim, né? Terreno aqui é bem interessante. Eu não me acho que importa muito com um Cavalier nesse deck. É que isso aqui é bem tarde pra uma Cavalier também. Mas eu acho que eu ainda iria de terreno. Ah, e você pegou o Goblin pra jogar com o Goblin. A fita aqui, o problema, a questão é que se você for jogar com um Tribal de Goblin, você tá abandonando sua Firestorm, né? Aqui tem Espionagem Destroível. Eu acho que eu iria de Espionagem antes. Mana Worker. Aqui tem Slipper, Groto. Eu acho que eu pegaria Groto. Você tinha bastante Dual. Te ajudando a Mana. Slipper não importa muito no seu deck. Outro Founding. Dois Founding, você já começa a considerar aqui o de 1000 com Repossession. Acho que eu pegaria a segunda Founding pra ter Redundância. Mexe o Dust pro Side. Ok. Eu não acho que eu me importaria com o Shield of Restoration também. Aqui pra mim é uma Mindsinger fácil. Nossa. Essa carta é insana. Insana. E aí a fita de você pegar Cristal Groto, por exemplo, é que daria pra esplachar o custo verde. Saca? E aí, Albano? Nossa, packzinho. Triste, hein? Dual. Pode pegar Talas também. Eu acho que Talas até vale a pena aqui. Gente, você tá só tipo um Izete mais lento, esplachando o branco. Eu acho que Talas entra nessa ideia aqui. Entre Talas e Dual. Eu acho que Interference. É que o esquema aqui é que você podia ter dois Terror, né? Mas Interference também é muito bom em Deck de Terror. Geyser, com certeza. Ah! Nossa, que isso. Não me importo muito com o Dragon Elf nesse deck, nem com o Tide Turner. Talvez eu pegaria essa remoção ruim aqui. Meteorito também. Eu acho que Firenado. Uma Cobra até dá pra usar. Eu não acho que Dragon Elf importa tanto nesse deck. Tipo, não. Não é mesmo jeito que Terror importa. Aqui... Nossa, nada, velho. Librarian. Mana Worker. Coral Cone não bloqueia direito. É, você pegou outro Goblin. Imagino, né? Então... O que seria nesse Goblin aqui? Isso aqui é totalmente usável. Apesar de não ser assim nada demais. Você precisa de uma coisa pra botar na sua curva ali. É totalmente usável. Nossa, Sprouting Goblin roletando. Isso aqui é desrespeito, hein? Nesse tipo de deck você ainda usa Joint Exploration. Ou até Negate. Valinado. Cristal Groto. Pixie. Nossa, Fires of Victory é insana, velho. High Drafting. Beleza. Nossa, Keldon Flames Sage é braba também. Aqui você não tem... Ah, isso aqui é animal. Isso aqui é animal. Imagino que pegou Stain. Tem uma Repossession aqui. Que delícia, hein? Imagina uma Repossession com os dois Founding the Third Path. Mas você só pegou um. Mas você não tem mana pra isso também. Espionagem. Frost Feast Strider. Aqui tem um Valdacir Scavenger. Essence Scatter. É, eu acho que o segundo Terror fez muita falta aqui, velho. Qual que foi o pick? Aqui, ó. Aqui eu acho que o Terror é muito superior. O segundo Terror faz uma diferença enorme. Porque um Terror só, às vezes você perde o Terror e fica meio na bad. O que que é a versão final aqui? Ah, é assim. Você quer usar os Goblins, saca? Nossa, 15 terrenos só. Não, isso aqui não vai dar certo. Assim, o que eu falaria seria. Não use o pacote Goblin. Mas parece que você tá disposto a usar, né? Então... Não tem realmente... Ah, não. 17 terrenos, tá? Eu não acho que tem realmente nada pra mudar aqui, viu? Você tem bastante voador. Talvez dê pra usar Combat Research. Eu acho que não. É, com a pool que você tem aqui, se pá, é isso. Se você quer usar os Goblins, se pá, é isso mesmo. Tá com oito fontes de cada. Tem uns custos duplos, é. Vou mandar um Worker isso aqui pra ajudar. Sprouting Goblin. Acho que é isso mesmo, Mad Max. A build que eu faria com essa pool aqui seria essa. Então, demorou. Então, galera aí que tá assistindo, quiser mandar o seu, mais uma vez, confere lá na Twitch ou no Apoia-se. E... Mas... Depois conta pra gente o que virou esses Goblins aqui. Porque eu realmente não tô botando fé. Mas, enfim, boa sorte. Vai que vai. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.